Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte Rapaziada, o negócio é louco Como vocês viram aí A nova carta Isso mesmo, como vocês estão vendo aí O Dragão Infernal Faz um estrago danado, cara É uma torre inferno voadora, cara Mais ou menos essa é a ideia, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês aqui Hoje eu vou fazer uma batalha aí Com o meu brother Nery É óbvio, na versão de desenvolvedor do Clash Royale E vocês vão poder ver aí A força do nosso Dragão Infernal Rapaziada, então vamos lá Sem mais delongas, vamos Fazer uma zoeira aí, batalhar com o Nery Esse é meu deck, ó, Lava Round Dragão Infernal Que é a torre inferno voadora O Mega Servo Servos Valkyria Mago de Gelo Espelho E a outra torre inferno Aquela que não voa Então, rapaziada Bora lá Vamos agora Batalhar aí com o Nery Fazer uma zoeira de leve E vamos ver se a gente vai conseguir Se dar bem com esse deck aéreo Ou se A torre inferno voadora Tem que ser combinada com alguma outra tropa Rapaziada, mas isso aí Vamos que vamos Partiu Fui Então vamos lá Vamos lá Agora, rapaziada Vamos mandar uma batalha amistosa Aqui pro meu Brother Nery Vamos na Vamos na pico congelado mesmo Vamos ver se o Nery tá ligeiro lá Pra fazer uma zoeira aí Ele também tá com um deck aí Onde a gente utiliza aí O Dragão Infernal E o Nery tá ligeiro, rapaziada Vamos lá Partiu É agora 100% Vamos lá Partiu com tudo Foi Mandar uma carinha aqui Muito obrigado E o Dragão Infernal Já tá aqui na tela, rapaziada Então Imagina que doideira, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos soltar aqui atrás Um Eita danado Ele colocou ali tudo, mano Cé louco Nossa, meu Deus do céu Que loucura, rapaziada Ele colocou ali, ó Um Vamos, vamos Vamos de torre inferno voadora Ih Olha lá Torre inferno dele contra a minha Torre inferno, mano E agora, rapaz Nossa, duas, mano Ele combou Fez duas, mano Cé louco Cé doido Olha isso daí, rapaziada Meu Deus do céu Que doideira Aí ferrou, né Agora eu vou pôr a outra Torre inferno Torre inferno contra a torre inferno Vamos ver qual que ganha, né, rapaziada Meu Deus do céu Ah, não, 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 não Nossa, eu vou ser torrado Meu servo vai ser Não, consegui Me livrei Pelo menos do mineiro E a torre inferno conseguiu se defender Cé louco Que doideira, rapaziada Ele fez um, meteu o espelho no No dragão infernal Essa torre inferno O que que vocês estão achando Dessa torre inferno doidona, rapaziada Me fala aí nos comentários Queria que vocês deixassem aqui nos comentários O que você achou dessa nova carta Esse dragão infernal Que é, tipo, é bem isso mesmo É uma torre inferno totalmente voadora, rapaziada Que loucura Que doideira, cara Muito engraçado, muito engraçado Então vamos lá Vamos ver aqui a nossa torre inferno voadora aqui Dá uma torrada Olha, ela tá levando, mano É muito louco Porque ela leva um barril Dentro do barril é só fogo, tá ligado E aí vai torrando, 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 torrando Muito engraçado Muito engraçado, rapaziada Vamos lá Meu mega servinho aqui Vamos lá, mega servo Que doideira Olha lá Olha na tela, cara Esse dragão infernal Ficou doido, moleque Ficou muito louco mesmo, cara Ficou da hora Eu curti Eu achei bacana E ele começa a dar Aquele Mete o fogo, né E aí vai aumentando a força desse fogo Conforme passa o tempo Da mesma forma que A torre inferno também é assim Então Que doideira Imagina que loucura, cara Isso daí pegando de jeito numa torre, cara É absurdo o dano dela Imagina o dano dela, rapaziada Que doideira Meu Deus Nossa, olha lá Que loucura Agora ferrou, né Agora ferrou, rapaziada Vamos ver se a nossa Torre inferno voadora Consegue resolver aí Nossos problemas Vamos colocar mais uma aqui Vamos colocar mais uma Duas Meu Deus Olha isso, mano Duas torre inferno voadora Ele colocou uma também Será que ele ia fazer igual? Podia, né, mano Podia ser muito engraçada, rapaziada Olha lá Torre inferno viajando Demorando um ano Pra poder soltar Torre inferno voadora Não solta o fogo ali Demorando um ano Pra soltar o fogo Vamos soltar aqui nosso Lava round Meu, que batalha doida Ninguém ganha, cara Ele tirou bem mais de mim Do que eu dele, né Na verdade Com esse deck aqui Mas A zoeira é válida, mano Então por isso Não tem nem estratégia muita É mais a zoeira mesmo E ver o que dá Pra mostrar pra vocês aí Como é essa nova carta Vamos colocar aqui o combo De lava round Com duas torres inferno Pra ver o que rola também Ela vai destruir ali Nossa lava round E a gente vai ter que tentar Fazer aí Conseguir destruir tudo E tentar abater depois na torre Olha lá Pegou a torre, rapaziada Pegou a torre Pegou a torre, rapaziada Que loucura, mano Que doideira, mano Muito bom, mano Muito bom mesmo Foi muito engraçado, cara Esse combo De lava round Com duas Com dois Dragões infernal Vai dar o que falar Tenho certeza, rapaziada Tenho certeza Muito engraçado mesmo Espero que vocês tenham curtido Essa zoeira Que eu fiz com o Nery E cara A gente tá programando Umas coisas muito legais Então Fica de olho aí, rapaziada Porque ainda vem muita coisa Pra vocês, rapaziada Então E é o seguinte Qual será a nova carta A carta da próxima Novidade, né, rapaziada A gente sabe aí Que de duas ou duas semanas O Clash Royale Vai soltar uma carta nova Qual será a nova carta Então é isso, né, rapaziada Espero que tenham curtido Essa disputa bem bacana Que a gente fez Aí na zoeira E acabou Eu pensei que eu ia perder Acabou no final Dando uma reviravolta Doida Mas foi muito engraçado Muito obrigado ao Nery O canal do Nery Vai tá aqui na descrição Primeira linha na descrição Pra quem não conhece É óbvio que muita gente conhece E é isso daí Parceiraço até o fim Tamo junto sempre É nóis, Nery Deixa o seu like Se você curtiu o vídeo E é isso daí Então Fica ligado Se inscreve no canal Pra não perder mais nada E não me venham Com papagaiadas Porque novidades É aqui no canal Bruno Clash É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau